Música Uma boa noite a todos vocês que estão presentes fisicamente, aos nossos amigos internautas que neste momento ou em qualquer outro momento estarão nos ouvindo, nos vendo que todos vocês se sintam à vontade, porque hoje a gente vai dar início a esse estudo da segunda-feira, baseado no livro Palavras de Vida Eterna, hoje a lição 94, onde se trata da beneficência e da paciência. Nós vamos ver aqui essas duas grandes virtudes que muitas vezes nos falta, por talvez não conhecê-las. E para tanto, é preciso entendermos aonde está realmente colocada a ideia da beneficência e da paciência. Eu fui lá nas cartas de Paulo de Tarso, quando ele fala da necessidade da caridade. Ele fala assim, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que ressoa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé, a fé possível até o ponto de poder transportar as montanhas, se eu não tiver a caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver a caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é blanda e bem-fazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é testenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não sujeita mal, não se rejuvela com a injustiça, mas se rejuvela com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentro delas, a mais excelente é a caridade, o amor. Paulo de Tarso, 1 Coríntios, de tal modo que compreendeu São Paulo, Paulo de Tarso, essa grande verdade que eu disse, quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dono da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas, se eu não tiver a caridade, nada sofre. Dentro dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. É a manifestação do amor. Colocado assim, sem equívoco, a caridade acima, até da fé, é que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, como do sábio, do rico, como também do pobre, independe de qualquer crença particular. Faz, mais ainda, defina a verdadeira caridade, mostra a água, não só na beneficência, como também do conjunto de todas as virtudes, as qualidades do coração, da bondade, da benevolência, para com o próximo. Então, foi aqui que Emmanuel, no livro Parábolas de Vida Eterna, extraiu a ideia da beneficência e da paciência, porque é citada por Paulo de Tarso, de que essas virtudes, vamos então tratar o que que significa, na sua própria etimologia, a palavra beneficência. O que que seria isso? Seria, como é, a ciência do bem. É a tomada do conhecimento, certamente, do bem. É essa beneficência. E a paciência? A paciência é a ciência da paz. É o conhecimento da paz. É muito comum a gente vai ao médico, chegamos ao médico, nós somos o quê? O paciente. Paciente. De quem? Do médico. Paciente vem de quê? De paciência. Você vai no hospital, você entra numa sala, num quarto da enfermaria, o que é que você vê? Pacientes. Viu? Por quê? Porque muitas vezes no nosso dia a dia, no corre-corre nosso, a gente nunca é um paciente. A gente é um afobado, é um corre-corre, é uma vida extremista, na corrida, atrás do ter. O meu, o meu, o meu, tudo é meu. E a gente não corre atrás do ser. Quantas vezes caímos num leito de dor, num hospital, ou talvez em casa mesmo. Parado ali numa cama, olhando para o teto. Pensando na vida que levou, na vida que leva, e na vida que ainda vai levar. Paciente. Porque não tem paz no dia a dia. E logicamente, se situa numa condição de poder exercitar a paciência. É comum falar assim, você não está tendo paciência comigo. Não. A gente não tem paciência com os outros. Com os outros é tolerância. É diferente. Viu? Agora, a beneficência é justamente o conhecimento do bem. E aqui, o nosso amigo Emmanuel, vem nos falar que a beneficência é o hábito. É o ato. Quer dizer, é a virtude de fazermos o bem. Mas ele fala também da benevolência. A mais uma é igual. Então, como a beneficência é o hábito. É a virtude de fazer o bem. Quem faz a beneficência? É o benevolente. E o benevolente é aquela pessoa que tem o quê? Boa vontade. Boa vontade em fazer o quê? Em fazer o bem. Tem compacência com o outro. Então, é o caridoso. Então, o benevolente é o praticante da beneficência. A beneficência é o quê? É a arte da gente fazer o bem. Aqui, então, o Emmanuel nos exercita da seguinte forma. Beneficência sim, para com todos. Aí, a gente vai lá na pergunta 889 do livro dos Espíritos. Perguntou assim. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade quando entendia Jesus? Aí, os Espíritos responderam. Benevolência para com todos. Indurgência para com a imperfeição do outro. Perdão das ofensas. Então, veja bem, que a benevolência é uma atitude da caridade. Resume na caridade. E a caridade resume em quê? Em fazer o outro tudo que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. Viu? Agora, será que nós estamos tão hábimos em fazer ao outro, aos outros, tudo que nós desejamos que os outros fizessem a nós? Será que em que momento eu me coloco no lugar do outro? Quantas vezes eu sou o suposto ofensor? Quantas vezes eu sou o suposto ofensor? Quantas vezes não existe o ofensor? Existe só o suposto ofendido. Eu comentei isso aqui quarta-feira passada. Quantas vezes ninguém não nos ofende? Mas nós nos sentimos lesados. Nós nos sentimos ofendidos. Mas ninguém não nos ofendeu. Mas com o nosso orgulho, que é a exaltação de nossa personalidade, é que nos fez sentir a ofensa. Que nós mesmos somos verdadeiros o quê? Ofensores e ofendidos. Porque Jesus já disse a cada um segundo o quê? As suas obras. Paulo de Tarça dos Gatos 6, ele coloca. Deus não se deixe escarnecer. Tudo aquilo que semeastes, também se enfarás. Então, quer dizer, a lei de causa e efeito, faz com que, ao mesmo instante em que eu me torne o ofensor, eu sou o ofendido. E quando eu me sinto ofendido, na maioria das vezes, eu sou o próprio ofensor, porque eu sou o objeto e a causa da ofensa. Então, enquanto nós estivermos carregando essa soberba, esse orgulho, esse egoísmo ferrenho, nós saímos sempre pessoas que ofendemos nós mesmos. Enquanto o outro não fez nada para nos ofender. Mas a gente aponta ele como sendo o ofensor, porque nós queremos jogar nas costas do outro as nossas culpas. Dizer que eu não tenho culpa. Culpado é ele. Culpado é ela. E no entanto, na maioria das vezes, nós somos o objeto e a causa do sofrimento. Porque o sofrimento é a opção. Sofrimento não é capricho de dentro. Nunca foi. O sofrimento somos nós que alegemos a nós mesmos de um sofrimento. Somos nós que caçamos o sofrimento. Quando fala assim, fumar faz mal, a gente fuma. Beber faz mal, a gente bebe. Certo? Comer em excesso faz mal, a gente come, come, come. porque nós somos pessoas ainda que não temos a educação, nem para comer, nem para beber, não temos o preparo ainda para evitarmos os vícios, as mazeras. E aqui, o Emmanuel coloca, então a beneficência, sim, para com todos. Então a caridade, como dizia no livro dos Espíritos, é a benevolência, para com todos. Não falou assim, seja benevolente para com aquele que é benevolente a você. Não. Para com todos. Não é uma situação condicional. É incondicional. Porque fazer o bem àquele que nos faz o bem, não tem muito mérito, não. Não tem graça. Não tem nem esse exercício. Como dizia Jesus, na antiga lei, dizia o seguinte, amai vossos amigos, e odiai vossos amigos. Espera aí, não tem jeito não. O Cristo chegou e disse, amar os vossos inimigos, e orai por todos aqueles que lhe odeiam. Então, a gente é muito comum, é muito mais fácil a gente odiar todos, do que amar. A lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, ensinava, que nós deveríamos odiar, e não amar, os inimigos. E o Cristo deu uma guinada, no mais de 280 graus, porque ele disse, amai os vossos inimigos, você fala assim, mas espera aí, amar o inimigo, a situação é meio difícil demais. Mas amar o inimigo, não é fazer a eu, que você faria o amigo. Mas é você não desejar a ele, a hora nenhuma, o mal. Viu? Esse é o amar o inimigo. Então, Cristo disse, quando apanhas em uma fase, vireis a outra. no sentido literal, não é apanhar aqui, no rosto. Quer dizer, quando apanhas, quer dizer, quando alguém, supostamente, lhe ofender, mostra o outro lado seu. Viu? Porque foi você, que se sentiu ofendido. Então, é uma fase, é o orgulho, é a soberba mesmo, que você, se sentiu ofendido, e no entanto, ninguém lhe ofendeu, aí eu falo, então mostra a outra fase, o outro lado seu. É o lado do quê? Do perdão, do amor, da caridade. E aqui o Emmanuel coloca, é, prato dividido. Prato dividido. Vocês estão vendo aí a mídia, noticiar para nós, a miséria estampada em nosso país. Nosso país hoje, a fome impera. Porque, o que sobra na minha mesa, está faltando na mesa de alguém. Será que eu sou capaz, de poder dividir, o prato de comida, do dia a dia, com outra, com outra pessoa, com as outras pessoas? Será que nós estamos fazendo isso, dia a dia? Veste, aos nus, vestir, aqueles que estão nus. Quer dizer, dar de vestir, quando alguém, supostamente, está diante de ti. Mas, talvez, este vestir, não é, literalmente, você pegar uma peça de roupa, e dar a esta pessoa. Mas, este vestir o outro, quando ele está nu, são essas criaturas, que muitas vezes, são carinhos da nossa piedade. são pessoas, que estão vivendo, um momento difícil, na vida. Está pedindo para nós, vestir, não literalmente, com a roupa, mas, abraçá-los, neste momento, de dor, de sofrimento, em que, uma cura, essas almas, que estão no processo, de expiação, e provas. O sofrimento, impera, aqui na terra, em nós. Tem muita gente, agora, com fome, sequioso, que, de uma sopa, quentinha, de um prato, de comida, um gole de café, remédio, aos doentes, remédio, aos doentes, quer dizer, quantas pessoas, que agora, no leito de dor, precisavam, unicamente, de um analgésico, e no entanto, não tem. Precisava, talvez, de que? De um, A.S., um comprimido, de acertil salicílico, para poder aliviar, uma simples dor, a gente não distribui, para ainda, asilo, aos que vagueiam, sem tento, asilo, quer dizer, proteção, amparo, quantas pessoas, que agora, estão desvalidas, pelas ruas, das grandes metrópoles, ou, mega metrópoles, como o estado, de São Paulo, que tem, para mais de 30 mil, pessoas, morando, na rua, morando, na rua, porque, perderam, o quê? Perderam a sua casa, perderam o emprego, não tinham, para pagar o aluguel, foi para a rua, com as crianças, estão vivendo, debaixo, que é de uma lona, preta, mal armada, entre ratos, dividindo, com eles, a comida, o resto, de comida, e, no entanto, estou dizendo aqui, asilo, aos que vagueiam, sem tento, proteção, a criança, sem tento, a estatística, do BGE, já demonstrou, que o Brasil, era campeão, e sempre foi campeão, de crianças, e adolescentes, nas ruas, nas ruas, desvaridas, sem teto, sem roupa, sem comida, sem pai, sem mãe, auxílio, ao ancião, em desvarimento, quantas vezes, nos deparamos, não somente com a criança, mas com idosos, idosos, que não tem uma aposentadoria, não tem um emprego, estão doentes, perderam a casa, porque não dá conta de pagar, estão desempregados, e, no entanto, estão, desvalidos, debaixo de londas pretas, socorro, as viúvas, no sentido literal, socorro, a tantas e tantas criaturas, isso, que o marido, deixou, a sócia, com uma pica, de criança, dentro de casa, e saiu, por aí, que não quer nada, com a doença, quantas, refúgio, aos indigentes, é, tem muita gente, pelas ruas da cidade, aí, na condição, de indigente, aí, coloca ainda, consola aos tristes, é, consola, e a doutrina espírita, é, o consolador, prometido por Jesus, de dois mil anos, atrás, ele nos fez, a seguinte recomendação, se vós, me amais, guardais, os meus mandamentos, eu rogarei, o meu pai, quer dizer, o pai, que ele conhece, é o pai, na primeira pessoa, que eu não conheço, e nem vocês conhecem, e aí, eu vos enviará um outro, consolador, então, Jesus também, era um consolador, ele promete, a venda de um outro, consolador, a fim, de que pudesse, ficar conosco, eternamente, o que, não é ninguém, não é pessoa, o Espírito de Verdade, que o mundo, naquele tempo, não poderia receber, porque não conhecia, e não o via, mas, que nós, conheceríamos, e de que ele, permaneceria conosco, eternamente, e ele veio, para consolar, e a doutrina espírita, está trazendo, o consolo, sim, a doutrina espírita, está cumprindo, o seu papel, através de grandes, grandes médiuns, de grandes oradores, de renome nacional, que estão ali, proliferando, a mensagem, do Cristo, divulgando-a, difundindo-a, a casa espírita, cumprindo, o seu papel, da grande escola, o grande educandário, das almas, mas, também, fazendo o trabalho, o que? da beneficência, da prática, da arte, de, gerar, o bem-estar, dos outros, eu vou dar um exemplo, esta casa, esta casa, como tantas outras casas, tem feito, um trabalho, de assistência, assistência, uma ação social, eu não diria, nem, assistência social, eu diria, ação social, porque, assistência social, é dever do governo, a nossa, Constituição Federal, de 1988, no seu artigo 203, deixa, enfatizado, que, a assistência social, seria, criada, para, todos aqueles, que a devem, dependerem, e, no entanto, o Estado, não faz nada, nenhuma, atitude, assistencial, aos desvalidos, a fome, a miséria, a nudez, a doença, e, no entanto, esta casa, faz o seu trabalho, da ação social, que é muito mais do que, assistência social, porque, é uma ação, que engloba, não somente o alimento, a nudeza, a veste, mas, que engloba também, o afeto, o carinho, o envolvimento, é este vestido, o que está nu, quer dizer, este que está desprovido, os envolve, eu tenho visto, algumas casas, escritos, cumprindo o seu papel, Jesus de Nazaré, estudantes do Evangelho, casa José Grosso, e tantas outras casas, que estão proliferando, um trabalho, de que? O trabalho da sopa, o trabalho da sacola, o trabalho da roupa, o Bazar da Peixincha, tem dado, está fazendo, aquilo que os governos, deveriam fazer, não fazem, não fazem, porque o dinheiro, não sobra, porque o dinheiro, vai para o que? Outras coisas, então, eu quero aqui, deixar, enfatizado, e parabenizar, esta casa, Jesus de Nazaré, na pessoa do Sérgio Bebiano, parabenizar, a Vera Cotinho, no Centro Espírita, estudando o Evangelho, ao Richardson, no Centro Espírita, José Grosso, que tem um trabalho da sopa, todos os sábados, às 11 horas da manhã, distribui a sopa, e as pessoas que ali vão, levam uma vasilha, para poder levar para casa, a sopa, para a noite, na janta, talvez até o final de semana, e isso é o trabalho da beneficência, é o trabalho, essa arte, podemos fazer o bem, com conhecimento, com benevolência, quer dizer, com atitude caridosa, de perceber no próximo, que ele é um desvalido, e aqui, continua dizendo Emmanuel, entretanto, é preciso estender a bondade, igualmente, noutros setores, a beneficência, em outros setores, aonde seria talvez, compreensão em família, a família hoje, está se estruturando, muitas famílias, está perdendo, totalmente, o reduto doméstico, a pequena república, aonde se reagrupa, as almas, que estão, em acordo, no processo reparatório, almas, que tem um compromisso, entre si, no reduto doméstico, que deveria ser, o lugar mais seguro, a família, vem lá do gatinho, famel, famel, famos, grupo de pessoas, está deixando, esse grupo de pessoas, essa desestruturando, ele separa dela, ela separa dele, e ele separa dos filhos, e os filhos, ficam desvalidos, ele acha outro, ela acha outro, e os filhos, acham os pais, e aí, meus amigos, aqui coloca, o trabalho, sem queixa, nós somos pessoas, choramingões, a gente gosta muito, só de reclamar, a gente só reclama, reclama do frio, reclama do calor, reclama do sol, reclama da chuva, reclama do dindim, que está fraco, está escasso, reclama do governo, reclama do vereador, do prefeito, reclama do vizinho, reclama da esposa, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama de tudo, reclamar, é cramar de novo, é pedir de novo, ré, quer dizer, tornar, cramar, viu, reclamar, é só crer de novo, é cramar de novo, aqui que você cramou ontem, e não veio a solução, que a gente só crama, que a gente só reclama, só isso, e fala ainda, cooperação sem atleto, será que há cooperação, dentro de casa? Será que nós, por exemplo, com a esposa, com o marido, nós somos co, aqui é com dois O, co, aqui ó, cooperação, é como se fosse uma corda, cooperação, é uma longura do CO, com o outro, o CO quer dizer com o outro, mas o O quer dizer cooperação, é você, é, cooperar com o outro, será que nós estamos cooperando, um com o outro, dentro do domicílio? Com a esposa, com o marido, com os filhos? Será que nós não temos sido egoístas? Pensando só na gente, e no outro, pagamento sem choro, a gente, tudo que paga, chora, né? Paga sem mil, a gente chora, nossa, não estou na cor, paga a Copasa, a gente chora, paga a PTU, a gente chora, paga, tudo que paga, a gente chora, vai no supermercado, faz uma compra, paga chorando, não, não está cair demais, nossa senhora, onde eu apareço aí? E assim, a gente está sempre pagando, e pagando, e pagando, e reclamando, e chorando, está dizendo aqui, mas não é, não sou eu não, e ele termina assim, atenção a quem falha, ainda mesmo sem qualquer propósito, edificante, aí ele fala assim, respeito aos problemas dos outros, respeito aos problemas dos outros, respeito é uma palavrinha desgastada entre nós, aliás, nós nem entendemos a palavra respeito, 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 é você ter em relação com o outro, um sentimento diferente, é tornar, ter o outro, isso aqui, respeito, é sentir de novo com o outro, de forma diferente, de forma melhor, é respeitar, porque antes, a gente não respeitou, a gente foi de conta, a integridade do outro, não respeitando os seus direitos, e aí, fala em respeito, é você responder, com sentimento, o apelo do outro, a gente nunca, a gente responde, com sentimento, o apelo dos outros, ó, se viram, estou nem aí, é eu primeiro, aí é o segundo, aí é o terceiro, aí é o quarto, aí é o quinto, aí é o último, a gente é sempre assim, a gente é sempre assim, é sempre assim, eu, 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 e os outros, nada, então, o respeito, é você responder ao outro, com sentimento, isso é respeito, serenidade, as provocações, quantas vezes, nós somos provocados, a esposa, nos provoca, o marido, nos provoca, nossos filhos, nos provocam o tempo todo, o vizinho, nos provoca, o motorista, lá no trânsito, nos provoca, e nós iramos, é uma ira, dentro de casa, no trânsito, no trabalho, em toda parte, nós estamos o tempo todo, não com aquela serenidade, porque o tempo todo, nós somos testados, nós somos provados, na tolerância, eu não vejo nada melhor, responder o outro, que nos importuna, certo, o silêncio, quando alguém me importuna, quando alguém tenta, realmente, tirar você, do equilíbrio, tentar te atuzinar, sua cabeça, vai ver você nervoso, fluioso, sabe o que você faz? Laca, com fita, clépe a boca, porque, de cabeça quente, não se resolve nada, vai tentar, dialogar com o esposo, cabeça quente, vai tentar, dialogar com o marido, com os filhos, de cabeça quente, vai tentar, lá no trânsito, alguém que você, te fechou, de uma cortada, você paga o carro, e vai discutir, não funciona, cabeça quente, está dizendo aqui, serenidade, as provocações, tolerância, para com as ideias, dos outros, tolerância, é, tolerância, para bem, difícil, tolerância, quer dizer, herança, de quem tolera, quem tolera, quem tolera, eu falei outra coisa, semana passada aqui, talvez alguém, achou até estranho, não é? Os pais, é como falar com os filhos, assim, você apanhou lá na rua, você vai apanhar aqui dentro também, não, traga desaforo, para dentro de casa, resolve lá na rua, e eu, semana passada, aqui dentro do evangelho, capítulo 13, eu coloquei, a opinião dos espíritos, leve o desaforo, para casa, engurra o desaforo, estranho, não é? Falar uma coisa dessa, mas está no evangelho, no capítulo 13, certo? Leva o desaforo, para casa, certo? Leva realmente, as ofensas, para casa, porque, aquele que, supostamente, tentou, lhe tirar do sério, o perdedor, é ele, porque se você, for realmente, tirar a satisfação, com ele, você deixa, deixa se descer, até o nível dele, você desce, até o nível dele, viu? Então, na discussão, aquele que, supostamente, está acima de você, tá? Se você, vai revidar com ele, então, você desce, até ele, e aí, fica ruim, está dizendo aqui, então, tolerância, para com as ideias, dos outros, a gente, não tem que concordar, a gente, não tem, que ser conivente, mas, devemos, respeitar, as ideias, dos outros, já viu, que ditado assim, por rito, que religião, não se discute, por rito, que religião, não se discute, porque não se discute, mesmo, não, vão discutir, religião aqui, não tem jeito, não vai chegar, um denominador comum, vai discutir, por rito, cada um, de nós, tem seu, partido, partido, é visão de mundo, certo, e partido, é tão ruim, né gente, partido, vem de partida, partido, está experimentado, está esfacelado, a quadrilha, é um conjunto, virou partes, e quando se divide, quanto mais se divide, mais se enfraquece, portanto, vocês estão vendo aí, a corrente, que nosso país, no fundo do poço, e finalmente, eu falo, gentileza, na rua, é, gentileza, na rua, e eu tenho, e tem mais, gentileza também, no domicílio, né, é muitas vezes, aqui no centro, a gente bonitinha, né, a gente não está abraçando, quando a pandemia, mas, antes da pandemia, a gente ia, cara, dar um abraçozinho, beijinho daqui, beijinho dali, em casa, às vezes, não tem abraço, não tem beijinho, e aqui, estou falando, gentileza, na rua, né, quantas vezes, a gente entra em uma cidade, aqui, você não tem como andar, nos passeios, de tantas mesas, de cadeiras, com pessoas, se embebedando, isso é, falta de respeito, a maioridade, que tem que passar, até na rua, correndo o risco, de ser operado, com um carro, que os passeios, estão assim, de mesas, cheios de cadeiras, de pessoas, se alforçando, se farriando, deveria estar dentro, no recinto, e não no passeio, o passeio, foi construído, para poder o que? Transuentes, passar, as pessoas passarem, as pessoas, realmente, e no entanto, não existe isso, entende, quantas vezes, você entra em uma lotação, a gente, terceira idade, ninguém levanta, você vai em pé, circulando na barra, lá em cima, até o final, e ninguém levanta, a gente, quem 12, a gente vai entrar na lotação, é, nós temos o privilégio, ter a separação, a gente passa, pela roleta, que tem um cartão, a gente passa, o cartão, a gente passa, chega lá, tem alguém, tem duas assentas, alguém senta, no assento da lateral, e o assento do fundo, tira para, a pessoa, não é capaz, de poder sair, você passar, ou nem sequer, passar para o cano, para dar um lugar, para você, é assim que funciona, cadê então, meus irmãos, benevolência, caridade, para com os outros, assim, hoje, aqui, só para terminar, no livro, Conduta Espírita, de André Luiz, lá no capítulo 3, está assim, a caridade, não dispensa, prudência, a caridade, não dispensa, moderação, a caridade, não dispensa, o chamado, cometimento, a caridade, não dispensa, discernimento, é, beneficência, é o conhecimento, do bem, então, é tomar, conhecimento, do bem, e praticar, a benevolência, que é a caridade, que é fazer, o outro, tudo que nós gostaríamos, que o outro, fizesse o nosso, então assim, meus amigos, a lição, que nós trouxemos hoje, é esta, eu recomendo a vocês, pegar o Evangelho, segundo o Espiritismo, lá, no seu capítulo 13, no item 3, e no item 11, dá uma lida, a respeito, da beneficência, da qual, a espiritualidade, ela amplia, essa visão, da caridade, eu agradeço, a todos vocês, porque eu também, tenho que ser caridoso, com o tempo, agradeço, de todo o coração, a presença, de todos vocês, aqui agora, agradeço, aos internautas, que estão nos vendo, nos ouvindo, em outros momentos, a todos vocês, uma boa noite, que todos possam realmente, voltar ao seu retuto doméstico, repleto de muita paz, e muita alegria, estaremos então encerrando,